Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência mais um Boas Novas no ar, eu quero falar hoje com o nosso público de todo o Rio de Janeiro, a gente já vem batendo há tempos aqui sobre o canal digital do Rio de Janeiro, mas olha, eu vou falar para você que eu estou me surpreendendo, várias pessoas entrando em contato, nós estreamos o canal 5.1 digital que pega toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, gente, sério, desde assim, da base da serra, então lá em Magé, naquela parte da Baixada Fluminense, Nitorói, São Gonçalo inteiro, todas as pessoas assistem a Boas Novas pelo canal 5.1 digital, Deus nos colocou numa posição realmente muito boa, só para você ter uma ideia e é uma boa comparação, o canal da Rede Globo, a maior televisão do Brasil é 4.1, a gente está bem do lado, a pessoa que muda de um canal para ver o restante das outras TVs e redes de televisão passam pela Rede Boas Novas, além disso, até o final de fevereiro, começo de março, a gente também estreia o teste para o Sinal Digital de São Paulo, é um canal que vai potencialmente alcançar mais de 12 milhões de pessoas e nada disso seria possível sem os semeadores da Rede Boas Novas, é por isso que eu quero ir agora para a nossa central de semeadores com o Ronaldo. Ronaldo, fala um pouco mais sobre as novas notícias, novos canais e parcerias da Rede Boas Novas. Ok, André, é muito bom a gente estar mais uma vez aqui no Boas Novas no ar, nessa mobilização para levantar semeadores para Boas Novas, Boas Novas está aí com o canal digital novo aqui do Rio de Janeiro, estamos quase chegando nesse de São Paulo que você volta e meia fala também, é uma promessa que está se cumprindo já já, bem pertinho já, o prazo está bem em cima aí e lembrando que nós também retomamos algumas cidades, estamos em novas cidades como o estado do Piauí, em Terezinha, na capital, onde as pessoas estão assistindo pela parceria com a Rede Gênesis e o pessoal está participando direto, temos aqui a Cristalina Josane, Josane da cidade de Cristalina Goiás participando com a gente, a Sônia Mendes do Maranhão também, temos ainda a Maria Valera aqui do Rio de Janeiro, Gélison da Paraíba lá do Nordeste do Brasil, então gente de todo lugar participando conosco. Agora pessoal, vamos se tornar semeador também, vamos semear com fé, com alegria, com voluntariedade, além das contas bancárias que você vê aqui no nosso vídeo, você também pode entrar agora no site da Boas Novas e ofertar agora através do PagSeguro, tudo online, com segurança, com comodidade para você, tá bom? Vem semear, estou aqui aguardando a sua participação. É isso aí, continue semeando, muito obrigado Ronaldo, todos os semeadores da Rede Boas Novas. Durante todo o nosso programa vou colocar os contatos para você ligar para a gente, semear e contribuir com a Rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo, na volta tem Amanda Rodrigues, a gente vai cantar e falar um pouco sobre a história dela, a gente volta já já. Hoje eu não vou estar como apresentador, eu vou estar como fã, tá? Eu tô com Amanda Rodrigues. Amanda, obrigado pela tua presença aqui. Eu sempre falo isso aqui, eu gosto muito da música da Amanda, ela imprime uma personalidade muito dela nas músicas, são todas as tuas composições, a maioria da música, então eu acho que isso é muito latente. Deixa a gente fazer uma pergunta, Amanda, não sei se eu vou te expor nessa pergunta, mas assim, não tem jeito, principalmente o artista, ele toca, ele compõe o que ele ouve às vezes, as suas referências. Eu não consigo ver muitas referências cristãs no estilo que você toca, você pega um negócio meio MPB, não sei, meio folk. Quem você ouve para poder compor o que você compõe? Vamos lá. Eu ouço de tudo, pra dizer bem a verdade, né? Até no meu próximo CD, inclusive, isso vai ficar bem latente, porque eu sou uma pessoa que, assim, quando eu ouço, é por osmose o processo, acaba saindo aquilo que eu tô ouvindo, entendeu? Não tem jeito. E eu comecei a despertar pro MPB, foi ouvindo secular, não foi ouvindo... É, porque não tem, né? MPB, assim, deve ter alguém que faz alguma coisa. Porque na minha casa eu não fui criada com música secular, porque eu sou de berço cristão, mas aí quando eu fiz uns 18, 19 anos, eu comecei a ouvir algumas coisas e aí, é... mas tem algumas referências MPB, como Gerson Borges, por exemplo, que é um cara que eu... eu quero ter ele no meu segundo CD cantando alguma coisa comigo, porque ele é um cara que... ele faz uma música fantástica, só que ele tem muito conteúdo, né? Eu já sou mais... eu já sou mais de Lex, assim, mas ele é um cara muito... que eu gosto muito. Tem umas pessoas que você não vai conhecer e ninguém vai conhecer, tipo a Carol Galberto também, uma mulher que canta MPB, um MPB maravilhosa, aquela coisa brasileira, o filho do João Alexandre, Felipe Silveira, que faz um... então tem, entendeu? Só que tem que procurar. Agora, eu despertei mesmo, foi ouvindo música secular, né? E muita música internacional, o teu primeiro CD tem uma música, inclusive, cantada em inglês, com participação do Jimmy. Isso, do Jimmy Nídeo. Sensacional. Como é que foi pra gravar com ele? Como é que foi, assim, vou gravar com o Jimmy Nídeo. Foi um negócio, assim, muito de Deus, assim. Como é que chegou a ele? Eu tava... eu sou muito fã dele, muito, 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 muito. E aí, ele é minha maior referência musical, absolutamente. E aí, eu tava navegando no site dele e aí vi que ele dava aulas de composição via Skype. E aí, eu falei, pô, como é que é isso, cara? Será que ele bota vídeo? Mas era em tempo real, eu fiquei desesperada quando ele apareceu. Eu falei, meu, não. Eu dei aquela surtada e... Vou ter que mandar meu inglês aqui. Aí, ele foi me acalmando e tudo, porque eu era muito fã dele, nunca imaginei que eu ia... Caramba, que legal, hein? Aí, acabou que eu mostrei... eu era muito insegura, porque o que eu fazia era muito diferente no meio cristão. Isso faz tempo, não tô falando, tô falando de 2011, né? Então, era muito diferente. Eu falava, ninguém vai ouvir isso. Só que o Jimmy acabou sendo um instrumento de Deus pra me curar disso, porque ele falou assim, cara, a tua música é muito boa. Você precisa saber... Toca um pouquinho dessa, do Jimmy. Eu posso fazer a parte do Jimmy, tá? Em que inglês você quiser. Eu não peço por muito, já te digo o porquê. Tudo que eu quero é estar onde estás. O mundo pode acabar e o céu pode se abalar, mas eu estarei bem aqui onde estás. Eu não vou temer nunca mais. Encontrei em ti minha paz. Eu encontro meu refúgio em ti. As minhas próprias armas não vou usar. Antes vou confiar. Eu encontro meu refúgio em ti. I don't wanna love you anymore. É isso aí mesmo. Viu, Jimmy? Eu vou ter que fazer umas aulas com ele, né? Não é de composição, não. É de canto mesmo. Deixa eu mostrar um vídeo pra vocês do projeto na sala, onde a Amanda Rodrigues canta sobre ele. E ela também tá com um projeto muito interessante de teatro que a gente vai falar depois do vídeo. Veja só. Como pedir com voz ao rei que da sua glória se respira. Como pedir com voz ao rei que a cabeça não tinha onde reclinar. Como pedir honras ao Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi. Amando, tem vários projetos bem legais, diferentes, de fala de composição de família, no teu canal do YouTube mesmo, que a gente acompanha e tudo. Tu dá muito conteúdo do dia a dia. Essa música, inclusive, alcançou mais de um milhão de views sobre ele há pouquinho tempo. Eu já vi algumas coisas com o teu esposo também, vocês fazendo junto, no sofá. Tu canta toda hora e tu pega e tá postando. Como é que esse relacionamento tu tem na rede social com o pessoal? Eu amo isso. A internet, esse feedback real time, assim, é muito gostoso porque você sente o que as pessoas querem ouvir, o que elas estão curtindo. E eu sou muito, assim, eu sou muito orgânica nas coisas que eu faço, né? Eu não sou muito programada. Então, normalmente, se eu tenho uma música que eu tô meditando durante a semana, na minha vida mesmo, aí eu vou lá e posto. Então, e eles se amarram, assim. E acabou que isso me deu uma vontade de fazer um projeto que eu creio que em 2017 eu vou gravar um disco só de releituras minhas, assim. Porque eu pego uma música antiga, assim, tipo Cassiane, sei lá, e eu toco do meu jeito. Ah, não. Eu quero que jeito é esse? Vamos lá. Cassiane, não. Eu tenho duas. Penteca mesmo? Penteca e MPBzada? Ó, essa aqui é oferta agradável. A tua palavra escondi Tá louca. Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra escondi E tem uma outra também, que essa aqui é mais legal ainda. Vou cantar só um pedacinho. Olha que eu sou da Bledo, de tempo de fazer coreografia. Eu vou fazer coreografia aqui e cantar música. É. Deus não rejeita a oração Tá brincando. Oração é alimento Eu nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Ih, rapaz, eu gosto muito demais. Quando a música é boa, a composição é boa Não, não adianta. Mas de qualquer ritmo, vai ficar um negócio sensacional. Arranje a roupa. Se a música é boa, ela vai falar de qualquer jeito. E essa canção, ela marcou, assim. Com muito louvor, marcou o Brasil, na verdade. Não, pra você te falar. Grupos de coreografia, foi uma loucura com isso agora. Eu sou apaixonada. Só que tem que ser um negócio mais balé agora pra fazer. Eu cantava muito quando eu era... E era basicamente só isso que tinha. Quando eu tinha uns oito, nove anos. E eu cantava muito na igreja. Esse dia eu fui na consagração da Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Eu cantei desse jeito. Uau! Na igreja ali abaixo, é muito gostoso. Eu sou apaixonada, assim. Aí tem várias outras músicas que eu faço do meu jeito, assim. E esse contato com o público é apaixonante. A galera, por exemplo, se amarrou nesse aqui e eles ficaram doidos. Tem um outro cara, assim. Poxa, no primeiro CD eu trabalho. Você fez com o Jimmy em inglês. Mas tem um outro cara que eu sou muito fã. Nosso amigo em comum, Samuel Miserraí. Ele é um cara sensacional. Sensacional. Mandar até um abraço pra ele de estar assistindo a gente. Eu quero que tu faça um pouquinho da música que tu faz com ele. Que pra mim é... É sensacional. A tua voz é como um rio de águas claras Que corre sem pressa Ouvir o teu falar É como ser invadido pela luz do sol Ilumina como um farol Minha alma escura Vazia Sem calma Essa paz que excede entendimento Eu quero conhecer Não só ler ou falar Mas provar E aprender a viver Em meu furacão No meu inquieto coração É só o vento ouvir teu falar Pra tudo se acalmar Minha alma reconhece Quem tu és Dono dos momentos e das extensões Do meu caminhar Faz a tua paz reinar Muito bom. Tá gostando da Amanda? Vai lá no YouTube, nas redes sociais, nos streams, Spotify, Deezer, procura ela que tem muita música boa pra você. Vamos pro rápido break. Daqui a pouco eu volto cantando mais com a Amanda Rodrigues. Olha só, todo esse papo que eu tô tendo com a Amanda aqui, a gente fazendo releitura, ela cantando um pouquinho, falando. Ela fez um projeto que é muito parecido com esse, de falar o que tá por trás da música, das composições, de bater um papo, do dia a dia. No dia 16 agora, de fevereiro, tá? Nas 16, que é que dia da semana? É sexta, sábado? É uma quinta-feira. É uma quinta-feira. Então, na próxima quinta-feira agora, você que tá, mora no Rio, ou tá visitando o Rio de Janeiro, no Teatro Miguel Falabella, que fica no North Shopping. No North Shopping, no Rio de Janeiro. Vai ter um evento, né? Um show, um momento muito bacana. Fala um pouquinho, Amanda, pra isso e como as pessoas podem ter acesso. Esse projeto é o Histórias que eu conto sobre ele, né? É um projeto que nasceu no meu coração há algum tempo e ele nada mais é do que eu compartilho as canções que eu gravei no primeiro disco e também as experiências que eu tive ao longo dessa jornada, que foram muitas, né? Então, inclusive, eu tô pedindo pro pessoal mandar as experiências que eles tiveram com o CD e lá na hora eu vou ler algumas enquanto eu converso com o pessoal. Eu tenho, assim, muitas experiências que as pessoas me contam e isso pra mim é uma das coisas mais gratificantes de tudo, né? Então, eu vou compartilhar lá e vai ser no Teatro Miguel Falabella, né? Dia 16 de fevereiro, 19h30, pontualmente. A gente vai estar lá, a gente vai entrar e vai ser muito legal, assim. Tô com muita expectativa pra esse projeto aí. Vai ser um bate-papo de alguma maneira. Bem formal. Aí tá falando um pouco das histórias, como tu compôs. Qual é, talvez, de todas as suas composições, a história mais curiosa que tu tenha por trás dessas músicas? É, eu acho que uma história bem legal é a história da música tema do disco, assim. A Sobre Ele, ela foi composta, tipo, quatro dias antes de eu viajar pra Dallas pra gravar. Eu já tinha o repertório todo fechado e aí ela veio e, de repente, ela virou tema do disco, assim. Então, eu tava refletindo, né? Sobre algumas questões e tal e aí tive aquele insight, compus ela e acabou virando tema do CD. Será que ela virou tema? Tem essa coisa também, sempre a mais recente é que você tem mais apego? Tu sente um pouco disso com as tuas composições? Eu não tenho muito. Essa eu nunca gostei mais dessa. Como foi a última ante-CD, essa aqui que vai... Eu tenho muito apego, deixa eu ver. Sobre ele, eu tenho. Mas, assim, eu acho que faz a tua página, por exemplo, eu tenho um apego maior. É, tem um dueto junto com o Samuel. É, eu tenho apego com essa música porque eu acho que ela ficou uma MPB tão gostosa, assim, que eu não sei se eu vou conseguir fazer de novo. Canta um pouquinho. A minha, assim, eu ouço muito, Amanda. Eu já falei isso aqui em várias situações que ela participou. Quando ela não participou também. E se você me segue nas redes sociais, ou a minha mulher, ela tem aquele InstaSnap, InstaMoment, sei lá. Tá sempre fazendo, né? A gente tá no carro e tal, vindo aqui e ali, a gente tá cantando e tal. Mas foi uma que ela compôs. Eu me lembro de um debate que eu tive com a minha mulher. Falei, amor, eu acho que ela compôs isso pra Deus. Sabe aquela coisa? Não, amor, foi pro esposo dela. Foi. Que é meio que uma música romântica, foi pro esposo. Faz uma parte dessa música. Eu acho que essa música é maravilhosa. Acho que essa... O primeiro contato que eu tive com a música, com a Amanda, foi através dessa música. Olha, amor, ouve o CD. Ela botou no carro e botou nessa música. Falei, caramba. Essa música, ela é... Ela tem muito isso, assim. As pessoas gostam muito dela. Meu amor, eu nunca vou conseguir explicar O que eu sinto por você O que eu sinto ao te ver Mas eu vou tentar Eu vou continuar tentando Eu vou tentar Por em palavras Traduzir meu coração Mas é clichê Dizer que você é especial pra mim é tão Clichê Dizer que eu não vivo sem você Você merece Você merece mais Muito mais Você merece a poesia mais bonita Merece o melhor dos meus dias Você merece mais De meia dúzia de palavras De meia dúzia de palavras Que todo mundo diz Você merece amor Que eu viva Pra fazer você feliz Dá pra cantar pra Deus também? Vamos lá, gente Sensacional, né? Violãozinho bonito, pequenininho e tal Tu viaja com ele pra cima e pra baixo Eu viajo, né? Porque eu levo ele nas costas E o meu violão Ele é separável, né? Até na lua de mel ele tava Acho que o marido não tem ciúme então Ele gosta, né? Não, direto Eu viajo de férias Eu saio fim de semana Ele tá sempre comigo Porque a gente nunca sabe Quando vai vir alguma coisa Por ser, vamos dizer assim Uma artista Não tem hora que tu enjoo Um pouco Não quero cantar, não quero tocar Ou não? Você é uma pessoa que, cara Cantando palco, fora de palco Ah, eu sou de... Eu acho que músico quer tocar, cara Eu acho que músico quer cantar Eu sou muito assim Eu vou, pego violão Fico dedilhando Eu sou muito Todo dia eu pego um violão Sou muito assim de... O que que tem de novo? Que dá pra antecipar pra gente? Tem uma que eu tô apaixonada É mais recente, não? É bem recente Eu tô falando que as coisas É uma recente mesmo É bem recente Custa tanto pra me achar E é tão fácil me perder Custa tanto confiar Tão fácil perguntar por quê Algo aconteceu em mim Embora eu não queria assim Me inclino tanto pra quem não quero ser Não importa o quanto eu diga não Nem quantos muros eu leve ao chão A pior batalha é sempre contra mim Eu preciso todo dia Eu preciso todo dia Me lembrar de quem eu sou Eu preciso todo dia Morrer pra quem de fato eu não sou E eu preciso todo dia E eu preciso todo dia Acreditar em quem tu dizes que eu sou Eu preciso todo dia Renascer pro teu amor Meu Deus Você não pode perder não A gente daqui a pouco vai terminar o programa Mas no dia 16 de fevereiro Eu vou cantar essa lá Quinta-feira Teatro Miguel Falabella A partir das 19h30 19h30 Pra mais informações Eu acho que é www.amandarodriguesoficial.com.br Só.com Só.com Vai aparecer aí na tela Amandarodriguesoficial Tá aí Tá aparecendo na tela pra você Pra você acessar Veio dia Tem os ingressos Horário Como você pode chegar Né Norte Shopping Enfim Todo mundo sabe onde é Transporte Se você estiver no Rio Você não pode perder Eu quero te agradecer Mais uma vez Por estar aqui Dá um abraço Eu que agradeço Eu quero que tu termine Com alguma releitura Eu gostei da releitura Do PT Costal Achei legal O pessoal que gosta E tudo Uma releitura Pra gente terminar E claro Já dando um abraço Pra todos vocês Semeadores da Boas Novas Selespectadores Um grande abraço Agradecendo a Amanda Mais uma vez A Elis Que tá aqui com ela Se eu estiver aqui Vou estar lá com vocês Lá no Teatro Miguel Falabella Tá saindo a gravação Vai ser um prazer Essa aqui é Glória e majestade Força, honra e poder Sejam dados a Jesus Soberano Rei dos Reis A cruz venceu a morte E o pecado destruiu Com seu sangue nos comprou E nossa dívida pagou Aleluia Rosana Glórias ao Cordeiro Nós te adoramos A te celebramos Com ações De graça E danças E alegria Pois convém Louvar-te Ó Senhor Eu amarro nessa também Show! Amém! 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 Yeah Amém! Amém Amém